o vassalino não não tá acostumado a ficar aqui no criatório Cristiano trouxe o aborto só para gente tentar fazer uma um vídeo aqui para vocês ao vivo tá aí o passarinho abriu cantando de pulo show de bola Fala amigo do canal beleza Criador Mendonça como sempre dando um passeio aí pelo Brasil hoje no Rio de Janeiro e a gente como você tá acostumado com o nosso canal a gente sempre procura garimpar e procurar a conversar e conhecer as melhores genéticas do Brasil hoje nós estamos aqui com o meu amigo Cristiano é criador de tisil a gente tem acompanhado o trabalho do Cristiano é no Instagram no no YouTube na internet em geral tem então acompanhado os resultados da genética de tisil é que ele tem apresentado nas rodas do Rio de Janeiro só a gente vai falar já dos troféus mas vocês já começaram a perceber aqui o negócio aqui é diferenciado né aqui é só só uma gotinha do que tem depois vou mostrar para vocês lá em cima na parte superior tem muito mais troféus mas esses aqui ele gostaria de comentar Cristiano é fala aí que o pessoal se apresenta fala seu nome se cria desde quando qual os passarinhos você cria hoje dá um alô aí pessoal do canal Boa tarde galera prazer satisfação tá nosso amigo aqui vem conhecer o nosso espaço minúsculo porém a gente tá fazendo um trabalhozinho aí de garimpo em qualidade genética né e isso aqui que ele colocou foi as minhas duas últimas dobradinhas com filhotes aqui dentro do Criatório então é uma emoção muito grande tá podendo falar do que a gente tá garimpando aqui dentro do termo de qualidade a hoje a gente tá com uma maior criação realmente a tisil a gente começou em 2016 a fazer uma seleção genética né acompanhando os criadores que tinha uma qualidade genética que foi aqui apanhando é um pouquinho de casa e montando o criatório hoje vou tá aí já fizemos essa separação diminuiu muita quantidade de garola e conseguimos apurar uma qualidade genética para poder dar o resultado que a gente tá tendo hoje Cristiano é para muitos a criação de tisil principalmente legalizada ela é recente ela é nova isso não é verdade né eu me lembro ainda nos idos lá de de dois mil e dois mil e três dois mil e quatro quando criava curió eu não sei nem se ele ainda existe era o Beto tisil lá de septiba ele já criava tisil legalizado então na verdade é nesses últimos anos o tisil ele foi ganhando fama e uma proporção dentro dos torneios mas sempre existiu pessoas criando cristiano uma coisa legal e que eu vejo aqui que você pode comentar é que hoje já existe é uma família uma genética uma família de tisil é já com filhotes dando resultado e despontando no torneio como é o seu caso e isso é muito gratificante hoje a gente já tem um crachá completo né pai com avô com bisavô né exatamente o cristiano falou ele ele diminuiu a criação com o propósito ele diminuiu a criação com o propósito de fazer um aperfeiçoamento genético então ele foi pegando seus filhotes foi é garimpando né e vendo aquele sangue que dá mais resultado então hoje ele tem como dizer assim o filé mion filé mion aqui da criação cristiano tá na mão dele aqui dando muito resultado cristiano desses troféus aqui é que que você poderia comentar para lá isso aqui já é sua genética né é que que você pode falar para a gente vai mostrar o pessoal por exemplo esse aqui esse foi o que terceiro lugar tá fala primeiro pessoal pessoal do sul a ordem o que que a ordem é uma é um clube legalizado no rio de janeiro né e abriu as portas para a gente conseguisse implantar o torneio de tisil lá dentro então foi o primeiro clube legalizado que liberou esse espaço na realidade eu fui o terceiro a entrar nesse caminho né como aconteceu se eu não me engano novembro dezembro do ano passado eles abriram a porta teve uma quantidade boa de gaiolas lá em nível estadual né nível estadual se eu não me engano de 96 a 108 gaiolas de tisil lá dentro ai que beleza então dentro do clube pô é o fenômeno que a gente queria hoje essa quantidade de gaiolas então teve basicamente tá sendo o clube de bangu é isso segundo o clube foi primeiro foi a ordem que abriu as portas a ordem e se eu não me engano lá na ordem a gente já tá com sete rodas hoje aonde com barco é ramos ramos social de ramos e hoje teve até o aniversário no domingo passado que a gente fez a dobradinha até aqui a dobradinha com os dois filhotes da casa terceiro e quarto lugar terceiro e quarto lugar filhote da casa é de quarto e quinto lugar assim filhote da casa anel de ouro né foi premiado então todos os filhotes tá aqui de dentro você vê a coisa foi entendeu então isso é emocionante depois da ordem a gente teve um papo com o presidente do clube de bangu é que é o o seu sebastião sebastião um abraço eu te conheço em sebastião um abraço e atenção vou abrir um parênteses aqui atenção federação do rio de janeiro olhe com atenção para os tisios olhe com carinho para os criadores de legalidade de tisio porque o tisio não é uma criação do futuro é uma criação do presente então hoje tem muito filhote bom nascendo em criadores como é o caso aqui do cristiano e que a federação precisa dar uma atenção especial atenção é federação falvio também sou teu admirador teu trabalho falho dá um dá uma atenção especial para o tisio do rio de janeiro tá vai a pena muito vai a pena vai lá aí o nosso amigo tchau se o tchau abriu as portas para a gente fazer uma brincadeira lá fomos até criticado muito por ele ter aberto essa porta teve um zoom zoom lá mas que essa deus conseguiu a oportunidade falei deixa eu apresentar o nosso trabalho porque como o tisio é generalizado como baderneiro passarinho que não tem valor e nada deixaram a gente fazer fomos lá aplaudir o nosso trabalho viram que não é bagunça que a gente está realmente empenhado a ver a coisa fluir tá e com isso mais uma dobradinha dentro do clube mais uma dobradinha de filhotes terceiro lugar e quarto lugar que choro tudo filhote nosso então é gratificante dentro do clube e outra dentro do nosso pássaro.org nossa tabela passarinho tá lá os valores acantado aqui depois da data tem tudo lá porque é uma questão de emoção a gente comentar ver que tira o passarinho aqui de dentro como tem filhotes aqui se tirar ver passarinho crescer começar a cantar e levar para roda e começar a dar resultado então isso é emocionante eu como tem outros soféus da ordem também que a gente tem várias rodas lá e a gente vai fazendo vai mostrando porque são locais que estão dando oportunidade e é oportunidade que está chegando está precisando do apoio de todos todos os passarinheiros legalizados dizer vamos lá galera vamos apoiar primeiro campeonato na ordem em janeiro começa em bangu campeonato a gente está fazendo torneio em bangu até uma por mês foi em outubro novembro de dezembro janeiro começa o campeonato no clube de bangu também então isso aqui pra gente ter troféu e ter passarinho finalizado finalizado lá dentro e tá vamos botar assim primeiro torneio legalizado você vê os primeiros tizinhos aparecendo na passos.org isso pra gente é emocionante demais não não tem palavras né isso é muito legal muito legal mesmo é cristiano e essa dobradinha aqui por exemplo né quais espaçadinhos que foram dessa dobradinha aqui aborto e profeta dois irmãos diferença de um mês irmãos mesmo pai e mãe então essa esse sangue aí né fala sério cristiano você tem um vídeo dos dois cantando dá uma olhadinha apreciação sua dá uma olhadinha agora nessas duas feras dobradinha vou colocar na sequência pra vocês verem aí o desempenho dessa dupla dá uma olhada os irmãos aborto e profeta aborto terceiro lugar duzentos e nove cantos profeta quarto com cento e noventa e sete isso aí ó irmãos irmãos aborto profeta tamo junto galera sensação maravilhosa hein hoje três aves do criatório finalizaram lá preguiça do amigo canudo também estava lá viram aí pessoal que espetáculo lembrando que essa dobradinha aqui foram esses dois aves que vocês viram tá e esses dois troféus aqui também dobradinha das mesmas aves das mesmas aves pessoal quero lembrar antes de você chegar no comentário e poxa é eu queria saber aí do cristiano como é que é filhote pessoal vai na descrição desse vídeo eu vou colocar o contato whatsapp do cristiano para trocar ideia com ele sobre filhotes fêmeas é sobre a genética trocar uma ideia quer tirar alguma dúvida sobre a criação então vou colocar tá autorizado colocar teu whatsapp tá autorizado bem se prepara o criador do mendonça você vai receber milhões se prepara aí pra receber milhões de whatsapp mas ó tá aí bate um papo com ele que vocês vão gostar vamos lá cristiano eu vi aqui uma coisa curiosa na sua criação agora a gente vai começar a mostrar alguma coisa aqui eu tô vendo aqui essas duas gaiolas essa aqui e a de cima nós temos duas fêmeas de coleiro tratando dos tisios né que legal isso aí cristiano como é que é isso aí você usa ela gema seca não na realidade é uma uma fêmea ela deu detalhe numa criação ela tava no choco tava ela deu detalhezinho largou o choco de tisio de tisio aí como a fêmea de coleiro ela estava chocando e quando eu fui fazer a ovoscopia não tinha enchido eu fiz a troca peguei o ovo tava cheio da firma que largou e botei a fêmea de coleiro a dúvida era se ia dar certo ou não fui lá troquei até porque o tamanho do ovo de coleiro é maior do que a de tisio né então teve essa diferença e nessa questão de troca acabou dando super certo e hoje eu uso as duas fêmeas para fazer esse manejo são fêmeas eu tenho acompanhado que elas estão tratando muito dos tisios que legal isso aí mas você também puxa puxa coleiro né puxa coleiro também colherista também de primeira mão não estou meio devagar mas estou lá no passas.org lá finalizando o coleiro lá legal legal então esse manejo acabou dando certo e hoje você vê mesmo a fêmea não galando eu faço a troca de fêmeas novas por exemplo tem duas filhotas que elas estão dando detalhe elas calam faz a postura normal deita choca tudo normal quando nasce vem o detalhe quando você vai registrar ela tira tenta tirar o anel acaba matando se você não prestar atenção você acaba perdendo o filhote então pra não perder tá aí dois resultados dois fêmeos chocando chocaram estão criando os filhotes e assim e o coleiro ele é compatível com o tamanho né a maneira de alimentar o filhote é muito semelhante a gente tem um vídeo no canal que a gente fala sobre o macio para tomar cuidado porque para você ter o tamanho peso semelhante né para não aleijar os filhotes no ninho não dá o sobrepeso e também a maneira de alimentar não é então tem passarinho que a fêmea abre o bico e ele vai com o bico dentro do papo da fêmea e ela regurgita já algumas espécies como o caso do coleiro tisio curió ao contrário o filhotinho abre o bico e a fêmea regurgita o alimento então é um hábito igual é um hábito alimentar igual a do tisio então é sem problemas show de bola Cristiano fala aí eu sei que o pessoal sabe aí da minha da minha da minha linha de raciocínio sobre alimentação mas a gente visita todos os criadores e cada um tem as suas diferenças de alimentação e a gente respeita claro sempre a opinião e o manejo de todos para o pessoal saber que como é que é a tua alimentação aí sobre é sobre na criação na reprodução farinhada com ovo semente agrícola mineral que que você gosta que mais deu certo para você aí bom aqui na criação alimentar filhotes eu utilizo a eggmax que é da nutrópica a nutrópica a seleção natural de colheiros que a gente não tem alimentos para tisio ainda né então usa de colheiros 14 grãos com o colorido e um pouco de semente eu faço a mistura lavo a semente faço um manuzinho nela e coloco um pouco não para todos e hoje eu estou praticamente tirando usando mais a nutrópica a seleção natural para alimentos de para o filhote é o ovo peneirado eu peneiro o ovo passa na peneira faço para farinhada farinhada e o night baby coloco para a mãe tratar além da da do pepino japonês isso é uma suplementação né o pepino milho você sabe milho verde às vezes vai revezando né isso porque a mãe ela sabe que realmente vai lidar para o filhote né então ela pega por exemplo giló tem giló lá tem mãe que trata bem com giló tem mãe que não trata é interessante que o coleiro alimenta com giló tisio já não pega bem giló né aqui eu tenho dois que pegam é dois pegam giló é tudo uma adaptação né é a mesma coisa quando você começa com a laranja pô pessoal quando eu comecei a aplicar laranja para o passarinho tisio lá o cara pega o que quer você bota lá para o passarinho e eles comem tem passarinho que pega de boa é mesmo isso para mim é uma novidade então aí você tudo só um teste né que você vai pegando e colocando a farinhada farinhada da no trópico que eu ponho tem passarinho que não mexe mas você tem a quantidade de comida para ele escolher uma variedade para ele escolher né então você pode ver que come mais por exemplo tem uma que é essa aqui da Megazum que é legal essa é uma comida muito boa é rica em proteína e vitaminas eu não estou recordando o nome essa é a nova da Megazum e tem passarinho que pega de super bem e passarinho que já não pega então você faz mais uma alimentação só vem para o nome da ração é menos importante mais importante é o que você está dando informação é uma farinhada é uma boa farinhada é uma mistura de semente é uma suplementação pepino então milho eu vi ali que tem uma bandejinha com tenebre você dá larva também? a larva tem fêmea que pega com muito mais que essa daqui ela cria essa fêmea aí aquela ali cria muito com tenebre se não tiver larva ela vai tratar com o ovo que aqui o ovo mas trata menos então você não dá larva para todas não? todas não porque tem o que eu faço? a larva eu estou tentando diminuir a criação de larva né então para poder você ter uma fêmea que ela usa muito a larva você não tem como tirar então você tenta ajudar com outras maneiras então bota a quantidade de alimentos ali para tentar ver se ela consegue mas ela desce e vai pegar a larva porque porque Cristiano é uma faca de dois mãos você sabe que há um debate muito grande né? é sobre essa questão de larvas pelo fato do perigo que a larva tem às vezes da caixa de trazer uma micotoxina de trazer um fogo é uma das várias causas que a gente está tentando mas assim eu falo sempre assim não é muita gente fala assim pô Mendonça mas você condena a larva não não é isso eu sempre digo assim ó é porque a grande maioria de criadores normalmente a gente vê a caixa a caixa está com mofo está com bolô é mal mal criada então se o criador uma vez no mês peneirar mantiver sempre sequinho né se de repente você tira uma quantidade de larva deixa umas 48 horas para a larva defecar se purificar e depois se oferecer se tiver um cuidado até dá né eu tive uma fêmea de tizinho ano passado e não está mais comigo se eu não desse larva Cristina ela não criava filhote então eu não tive escolha eu sou contra a larva mas eu não tive escolha eu tive que dar porque senão eu não criava não criava então essa daqui ela cria a pimenta ela cria com o ovo mas ela alimenta menos então por exemplo essa aqui ela cria com a larva em 3 dias se eu não colocar esses anéis novos da esses pais tem filhotinho aí? tem mostra pro pessoal que eles vão gostar de ver olha como é que ela taca quando mexe no rio calma filho calma calma olha como ela ela defende ela defende muito o ambiente eu fiz dela então eu fiz o registro desse filhotinho ontem ah só tem um aí só tem um só nasceu um então eu fiz o anilei ele ontem registrei ontem e só na larva ele cresce muito então tá fazendo 4 dias hoje é legal e você deixa o ovinho ali pra ele se apoiar né? é que na realidade o ovo a mãe usa pra apoiar pessoal desculpa eu cortei eu virei a câmera porque tava um negócio muito estranho ali né? agora sim olha lá vai vai falando aí o ovo fica com apoio né? pra ele se apoiar aqui o filhote como ele nasce muito mole a mãe bota ele apoiado aqui em cima isso pra ele ficar eu faço isso também dessa idade aí Cristiano já até tiro mas assim que ele nasce né? é bom ter porque ela distribui o peso o filhotinho se apoia pra poder pedir comida né? ela cresce bem fica super tranquilo a questão do manuzinho você viu que ela na realidade ela ela taca muito bem e ali o Mendonça dá uma olhada vê se tu consegue ver a quantidade de alimentos que tem na gaiola é ali que eu vi a bandejinha de tá vendo? aqui tá a tenebra na farinhada aham aqui a comida e aqui o ovo que eu passo na tenebra farinhada com ovo é farinhada com ovo e lá a quantidade de comida ela tem de tudo que ela possa dar além do pepino tudo isso então a opção ela tem pra poder fazer que o filhote cresça com saúde né? aí eu falo pro pessoal Cristiano o que que eu faço no Criador do Mendonça? é os filhotinhos que nascem e se você guardar as fêmeas aí você vai adaptando ela do teu jeito né? essa é a idade porque ó essa daqui é a estrela a Cleide tá fazendo tá chocando então é mãe e filha mãe e filha então você já faz o manuseio essa daqui já trata com menos tenebra aham já utiliza ela do teu jeito o patamar já oferece menos tenebra pra ela então quando nas filhotes vem o ovo vem as alimentações que já tem na gaiola só aumento um pouco mais aham aqui já é filhota né? já tem uma genética top mas também já tem filhote dela que tá até lá o filhote dela ali tá essa daqui essa não tem filhote ainda mas já fez costura são filhotas que já tão acostumando no ambiente e fora do ambiente pouco tenebra aí você vai condicionando com o que você quiser que elas tratem aí sim aí vai tratar vai ser na na edmax que ela tem a mesma quantidade de menos larva mais farinhada mais farinhada e assim você vai tentando fazer essa daqui trata um pouquinho com larva ainda eu tô tentando fazer que ela diminua também mas a gente sabe que a larva ela consegue dar uma uma condição muito boa pros filhotes tá viu? e a mesma maneira como essa trata no ovo cozido o passarinho cresce muito rápido se não registrar com três dias no quarto dia a anilha nova não entra é eu falo isso com o pessoal atisiu três dias se não arranca o dedinho fora aquele dedão puxa arranca fora eu mesmo no início eu deixava as vezes de registrar com medo de amputar o dedo do bicho já aconteceu comigo de amputar o filhotinho e foi caramba é bravo então passar no terceiro dia já não anilhava mais portanto eu faço hoje eu coloco o anel cispais com três e já ponho o anel de marcação que eu mando fazer um pouquinho maior passo 2.2 para anilhar com 7 mil dias que aí já tá mais tranquilo né como a cor é diferenciada a gente faz um trabalho diferente nessa questão agora os passarinhos de torneio Cristiano eles não ficam perto das fêmeas não né? por uma questão de manejo é diferente manejo de torneio passarinho de torneio eles ficam em casa sem escutar a fiada de fêmea e a fiada de fêmea é só no sábado que eu levo pra casa a noite e de manhã que eu boto eles pra poder ir pro torneio com elas o que que acontece diferente? a gente fala hoje tem muitos criadores como tem criadores que não tratam na larga e anilha com 4, 5, 6 dias porque é o diferencial que dá a questão do tenebro com a farinhada é outro tipo de alimento você acha que com a larva ele desenvolve mais? é muito rápido se você pegar com a larva 3 dias tem um teor de gordura muito grande é muito rico em vitamina vitamina não em gordura é animal né? que diz né? então faz com que desenvolva muito rápido é muita gordura é então acaba crescendo muito rápido e com isso e até o a gente voltou atrás porque eu lembrei que tem um amigo que ele alina por 4, 5 dias e eu falei na tenebra não dá com anel novo não tem condição anel 2022 esquece e vai ter problema de aputar filhote e falando do manejo de torneio manejo de torneio vamos lá a gente tira aqui a fêmea patroa e a bruna elas vão pra casa no sábado pra fazer o manuseio 7 da manhã são 2 horas de fêmea com os passarinhos de roda que não ficam aqui não ficam assim então na sua opinião não pode passarinho de torneio não pode conviver no criatório o que acontece tem alguns criadores que ainda relutam com essa parte só que existe a quantidade de fêmea muito grande pra tizil tizil ele canta durante 2 horas na roda e tem 15 de marcação que é o 15 de fama só os 15 minutos se você bota muito fêmea muito passa do tempo de fêmea o passarinho não canta na roda as vezes ele entra passado de fêmea mas isso pode variar né tem passarinho que que aguenta que aguenta mas aí você vai botar 1, 2, 3, 4 rodas na quinta dia da CT é isso é o tiro que eu já tive mas isso você fala assim é passarinho de roda que bota pra criar né é se você botar pra galar ou se ficar em ambiente que tem fêmea é do criatório né é por exemplo eu tenho um amigo de Mano Crê assiste o vídeo é ele em casa ele sempre se não tiver uma fêmea em casa os passarinhos não decolam não ficam ativos cara é uma questão de opinião os passarinhos ficam sem fêmea dentro de casa e dá e na casa deles que ele tem sempre uma dentro de casa o cara tem mais de 10 tesílios dentro de casa o cara todos de roda então ele diz eu tenho uma lá que ela vai dar um piado lá ativa todo mundo os passarinhos vivam ativados mas pra mim não dá eu só puxo um dia na semana ele puxa 2, 3 então pra ele manter o passarinho sem frequentidade é legal entendi né e essa questão levar no mato é bom puxar levar o vinho solto tudo é cada um passarinho tem um manejo né é isso aí porque o passarinho que vai pro mato o cara que ativa o passarinho por exemplo vamos lá você vai quero levar o filhote do criatório não tem vício de mato mas você consegue tá ali de casa passarinho cantando ou mudo meus passarinhos estão quietos de roda tá aqui depois eu vou mostrar pra vocês eu trouxe isso só pra poder fazer o vídeo eles não escutam eu tô escutando umas piadas isso aqui e tudo pode desandar o passarinho né porque ele não escutou nada então automaticamente quando você tá o passarinho dentro de casa só vê parede capa ele canta sempre quando você começa a levar o passarinho no mato pra ele ativar e voltar ele vai criar uma dependência entendi e se que é dependência pra quem não tem tempo como não tem tempo de levar a mato aí você quebra o passarinho eu que é o passarinho não eu me quebro porque eu não vou ter como puxar o passarinho numa brincadeira dessa e puxar troféu então aí eu digo assim o passarinho quebra também que não finaliza acaba até você desgaste muito o passarinho entendi o passarinho tá frio dentro de casa o cachofé me leva chega lá e ele finaliza ele canta bem porque ele não vê nada não desgaste ele tá descansado como diz um amigo tem um amigo que ele fala muito passarinho ele tem que tá lá pra jogar naquele determinado horário acabou ali pode encapar e guardar o passarinho tem que trabalhar é um atleta ele só vai lá pra competir depois descansar depois descansar se você leva no mato você tá sempre ativando o passarinho automaticamente você vai desgastando quando ele for competir ele tá cansado ainda vai dar o que ele tem de melhor entendo show de bola show de bola muito bom então amigos espero que vocês tenham gostado aí do vídeo quero agradecer aqui o Cristiano por ter aberto as portas do seu criatório ter mostrado aí as suas aves pra nós Cristiano quero te agradecer muito obrigado te agradeço mesmo por essa oportunidade conhecer suas aves e olha aqui ó principalmente pessoal aí Pinhais Curitiba sabe o que é esse aqui? é um filhote sabe pra onde tá indo? pro Paraná isso vai dar um passeio longe vai isso aí ó vai pro Criador Mendonça pra jogar sangue dos campeões lá na nossa genética hein aí ó pardão lindo grandão todo grandão lindo 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 fala um pouquinho da genética aí desse passarinho tá com crachá na mão aí então meu Mendonça é uma árvore que como eu havia falado a gente tá fazendo aquela peneira na questão uma aperfeiçoamento genético né é então a gente tá sempre melhorando com isso ele começa como eu comecei lá atrás genética dos avós é Romeuco Julieta é não sabia isso com a boladona então a gente vem aperfeiçoando e hoje tá aí ó filhote da estrela com paquetá são qualidade genética que você vai ter com certeza o que falar vai mandar vídeo olha como é que tá o passarinho aqui cantando bem ainda tem isso vai se adaptar ao clima totalmente frio né é dizio gosta de calor lá é lá é bem mais frio aqui e tá aí o passarinho que tá com um pouquinho tempo de vida e galera torço muito para que seja mais um campeão lá lá é Curitiba né aham que seja mais um campeão lá e a mãe sim foi tratado na paleta esse bichinho aí tá mandou comigo todos os torneios do rio de janeiro show de bola tava na roda tava no bambu sempre comendo comigo lá esse aí teve um detalhe a mãe abandonou ele cedo né aham já quis voltar para apropriar e a gente foi tratando ela no biquinho então super mansinho passarinho e espero que em sucesso venha com essa ave lá vocês vão lembrar o Criatório Cristiano Oliveira lá do rio de janeiro que mandou ele para cá lembrando quer contato do Cristiano falar sobre genética filhotes torneios descrição clica na descrição aqui embaixo tem o contato whatsapp do Cristiano trocar ideia direto com ele beleza então é só procurar a dona das redes sociais a gente tá aí em Criatório Cristiano Oliveira a Youtube Facebook Instagram vamos colocar inclusive o contato das redes sociais o pessoal aí do Criatório Mendonça é um pedido do Mendonça para vocês hein vá lá nas redes sociais tá na descrição também Instagram tem canal do canal do Youtube canal do Youtube Instagram vou colocar na descrição entra lá se inscreve assista os vídeos dá o seu like deixe seu comentário também Instagram do Cristiano entra lá beleza beleza e não esqueça de divulgar esse vídeo aqui para todo mundo aí amante do Tzio valeu Cristiano obrigado foi uma honra conhecê-lo e parabéns aí por todas as suas aves espetacular um abração até a próxima pessoal tchau 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 tchau